Fala meu caro amigo, sabe que às vezes você pode estar com um probleminha elétrico no seu carro, daqueles que não inviabilizam o uso do carro, você continua utilizando ele e pensa assim, ah, um dia eu resolvo, um dia eu levo num autoelétrico e vai empurrando com a barriga. Já passou por isso? Às vezes esse problema é muito mais fácil de se resolver do que você imagina. Às vezes você mesmo aí na sua casa, na sua garagem, consegue resolver. Eu acabei de passar por isso aqui com o Escort. Nesse vídeo eu vou falar sobre relé, que é essa pecinha que está aqui na minha mão. O Escort estava sem buzina, eu venho falando isso já nos últimos vídeos, algumas pessoas até me cobrando, e aí, não vai arrumar a buzina e tal? Bom, e não é que eu consegui resolver a buzina hoje sozinho? Só bastou um pouco de pesquisa aqui no YouTube mesmo, e eu sozinho, quer dizer, sozinho não, com a ajuda dos conteúdos que eu encontrei aqui no YouTube, na internet, eu consegui identificar o problema da buzina do Escort, que estava justamente no relé. E aí eu vou aproveitar para falar nesse vídeo, para que serve o relé? Você sabe, meu caro amigo, para que serve o relé? É uma pecinha muito importante aí, que com certeza o seu carro também tem. Diferentemente do fusível, por exemplo, muitas pessoas, quando eu falei que estava sem buzina, falaram, ah, olha o fusível. Pô, eu já tinha olhado, isso aí é muito simples, né? A caixa de fusível, vou mostrar aqui a do Escort. Bom, a caixa de fusível está aqui embaixo, e aí é muito fácil, no próprio manual do carro, tem o esqueminha de para que serve cada fusível, na própria tampa, aqui na parte de trás da tampa que cobre aqui, né? Quando está tudo com o acabamento aqui do certinho, né? Também tem aqui algumas legendas, né? O fusível da buzina, ele compartilha o mesmo aqui do pisca-alerta. Está aqui na posição 20, que é esse aqui, esse azulzinho aqui. E o problema não é com ele, tanto que o pisca-alerta funciona normalmente. Isso aí eu já tinha visto faz tempo. Eu já tive problema da buzina aqui do carro, logo no comecinho. Se eu não me engano, até quando eu comprei o carro, estava sem, se eu não me engano. E aí o Samurai, lá da Seiko, logo na primeira revisão, ele conseguiu resolver para mim. Como eu fiquei de novo sem buzina, né? Por um tempo eu fiquei com buzina, aí eu voltei a ficar sem, eu fui lá e consultei. Samurai, onde foi que você atacou ali, para não perder tempo com outras coisas, né? E aí ele falou, ó, foi aqui, aqui dentro do volante. Beleza. Quando o carro estava lá no Tarcísio, eu até tentei tirar aqui a tampinha, mas não fui capaz. Fui ali com aquelas espátulas de silicone, mas eu sou meio medroso para essas coisas, viu? Eu estava indo ali com força, estava deformando aqui a borracha e nada de sair, nada de sair. Eu desisti. Tinha que colocar um pouquinho mais de força do que eu estava colocando, mas me dá um medo de quebrar essas coisas aqui. Enfim, desisti. Aí ontem eu gravei o vídeo aqui do Scorch, né? Algumas pessoas assistiram, né? Eu fazendo um passeio sozinho e espalhecendo um pouco e tal, conversando comigo mesmo, jogando conversa fora. E falei aqui da buzina, né? Isso foi ontem, domingo. Aí hoje, segunda-feira, eu falei, pô, será que eu não consigo resolver isso aí? Procurei pela internet, problema da buzina do Scorch e tal. E não é que eu encontrei alguns conteúdos, né? Um deles me chamou atenção falando do relé, que está aqui, ó. Está tudo desmontado, né? A gente tem essa peça de acabamento que está aqui, né? Que fica aqui embaixo. Só tirando essa tampinha, a gente tem acesso à caixa de fusível. Ela fica um pouquinho mais para cima aqui, né? Já o relé fica mais escondido. Tanto que ele tem essa... Como é que chama isso aqui? Sei lá como é que chama esse negócio aqui. Mas eu levanto, ele fica preso e fica ali escondido. No manual do carro, nem tem o esquema dos relés. Só tem o esquema dos fusíveis, né? Porque aqui é algo que qualquer pessoa pode mexer. Aqui nem tanto. Aqui é um negócio que, digamos, que fica mais restrito a um profissional que entenda de parte elétrica mesmo, né? Bom, mas como o rapaz gravou lá o vídeo, ficou fácil para mim, né? Então o negócio é o seguinte, ó. Esse relé aqui é o original do carro, tem o logo aqui da Auto Latina. E ele estava aqui, ó, nessa posição. Aí o próprio rapaz falou, esse aqui é o relé da buzina. Daqui a pouco eu vou explicar. Por que a buzina tem que ter um relé para que servem os relés? Aí ele fez um teste simples, né? Ele nem estava num escorte, ele estava num pointer. Mas vocês sabem, né? Pointer, escorte, logos, tudo a mesma coisa. Ele pegou esse aqui, que é igual, se eu não me engano é do farol. Não sei se do farol alto, do farol baixo, não sei. Mas ele pegou esse aqui só para testar, né? Tirou, colocou ali, apertou aqui a buzina e pronto. Buzinou. Ou seja, era o relé. Só precisava de um relé novo, porque esse aqui provavelmente está queimado, né? Vim aqui, fiz o mesmo teste e, para minha felicidade, na hora que eu coloquei esse aqui, aqui, apertei aqui a buzina e buzinou. Legal. Só fui ali na casa de autopeças e comprei um novo. Está aqui o novinho. Aliás, esse é o velho. É que eles são iguais, né? Esse aqui que é o novo. É de uma marca paralela. Acho que não existe mais, né? Isso aqui, original, genuíno, nem sei. Eu comprei na casa de autopeças. E vamos lá, para que serve? O relé, diferentemente do fusível, que ele está aqui para passar, a corrente passa por ele e, se tiver algum problema de alta tensão, alguma coisa do tipo, ele vai queimar, ele vai romper ali a parte central dele. Deixa eu pegar um fusível reserva aqui, fica mais fácil de mostrar. Olha como está caprichado o meu escorte, ó. Tem aqui a pinça. Aonde que você vai num carro que tem 30 anos e você ainda vê a pinça para tirar os fusíveis, né? Essa pinça serve para você remover eles aqui. E ainda tem uns fusíveis reservas aqui, hein? Minha nossa! Bom, vamos lá. A gente tem aqui um fusível. Ali dentro tem aquela curvinha ali, né? E ela rompe, né? Se tiver algum problema de alta tensão, alguma coisa do tipo, ela vai romper. Cada fusível tem uma capacidade, né? Tem aqui várias cores, né? Tem um fusível de 10, fusível de 20, de 15, né? Tem um de 25 ali, o primeiro. Não pode colocar qualquer tipo de fusível. Tem que respeitar aqui, né? Por isso que fala aqui, ó. 15A, 10A, 30A. Tem um de 30 aqui? Tem, tem um verdinho aqui de 30. O fusível é simplesmente isso. Ele vai romper e vai parar de mandar energia ali para a função que tinha aquele fusível, né? Vamos supor, um fusível de uma lâmpada do teto. Queimou, não vai mais acender a lâmpada do teto. Fusível da buzina. Queimou, não vai acionar a buzina. E no caso desse carro também, não vai acionar o pisca-alerta. Já o relê, o relê, ele vai ter alguma outra função. Então, ele é uma peça bem maior, né? Tem alguns comandinhos aqui dentro e tal. Então, por exemplo, o relê de seta, né? Ele é responsável por fazer com que mande energia e corte. Mande e corte, mande e corte, né? Precisa do relêzinho para seta. Relê para farol de neblina. É um farol que exige muita potência. Então, para não queimar o sistema, você aciona aqui o botãozinho do farol de neblina. O sinal que manda aqui para o relê é um sinal menor. E o relê vai e manda um sinal, uma potência maior. Bom, lembrando que eu não sou o profissional da área, tá? Vocês me perdoem se eu estiver falando alguma coisa aí de uma maneira errada. Fique à vontade até para comentar, tá bom? Eu não sou o profissional da área. Mas eu acho que estou explicando direitinho, né? Para alguém que é leigo como eu e poder entender. O relê da buzina. Para que serve o relê da buzina? Para carros que só tem uma buzina, às vezes nem tem relê. Porque a potência da buzina, ela é baixinha. O que você aperta aqui, vai lá e aciona a buzina. O Escort, eu acho que ele tem duas buzinas. Nessa época, o pessoal aqui da Auto Latina colocava duas buzinas, ainda mais em versões assim, como a guia, né? E aí, então, justifica ter um relêzinho. Porque aí as duas buzinas vão exigir mais potência. Na medida que o tempo vai passando, vai se desgastando aqui os contatos do volante. Talvez seja até por isso que o samurai disse que resolveu aqui. Beleza, ele conseguiu. Deve ter feito alguma limpeza aqui e resolveu. A princípio era aqui. E agora já passou a ser o relê. Então, o relê, ele faz com que ele vai receber o sinal lá do volante. Mesmo que já esteja um pouquinho mais desgastado, ele vai receber um sinal mais fraquinho. E vai conseguir mandar um sinal necessário ali para a buzina que vai exigir mais potência. O que mais que precisa de relê? A ventoinha do radiador, bomba de combustível. Enfim, qualquer coisa que exija mais potência da parte elétrica. É isso. Eu ainda não coloquei o novo. Ainda não testei. Só falta, depois de eu ter falado tudo isso, esse relê me deixar na mão. Esse que eu acabei de comprar. Pronto. Coloquei aqui no lugar. Vamos lá ver se deu certo? Que beleza. Funcionando perfeitamente a buzina do Escort. Tá vendo, meus caros amigos? Era um problema mais simples do que eu imaginava. E olha, é impressionante como tem conteúdo de faça você mesmo. Aqui no YouTube. Tem muito conteúdo disso. Então olha só, eu tô um tempão aí sem buzina no Escort. Mas só agora que despertou essa... Deixa eu pesquisar. E encontrei. Por isso que eu falei no começo do vídeo. Às vezes você, meu caro amigo, tá aí com um probleminha na parte elétrica. Ou qualquer outro tipo de problema do seu carro. E tem a resposta aqui no YouTube. Alguém também já passou pelo mesmo problema. Foi lá e gravou um conteúdo para compartilhar e solucionar o problema. Não precisei desmontar a buzina. Não precisei levar no auto elétrico. Tudo isso me custou apenas R$16. Dos quais eu espero ter o retorno com a publicidade deste vídeo. Então, meu caro amigo, curta, compartilha, comenta. Ajuda a engajar o vídeo aí para eu recuperar esses R$15, R$16 que eu gastei nesta peça. Espero que tenha gostado do conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.